E hoje eu vou contar pra vocês o caso da Mel, uma cachorrinha que veio fazer radiografia da região torácica. O médico veterinário que realizou o encaminhamento relatou que a Mel estava apresentando tosse excessiva, inspiração ofegante e estava mais triste, apática, cansada. Foi realizada a radiografia lateral-lateral, onde a Mel ficou em decúbito lateral, direito e esquerdo. E também realizou a projeção ventrodorsal, onde a Mel ficou com a barriguinha virada pra cima. Lembrando que o posicionamento radiográfico é determinado e realizado de acordo com o protocolo do radiologista determinado. Vou mostrar pra vocês a principal alteração visualizada na recha da Mel, com aumento de sigilidade cardíaca em eixo afro-basal. Uma importante suspeita de cardiometania, na qual utilizamos mensurações e técnicas radiográficas para melhorar a sensibilidade do diagnóstico. Escolhemos o celular do caso da Mel para incentivar a você levar o seu pet no médico veterinário pra sempre realizar os anos de check-up, pois o seu pet pode estar doente e não demonstrar sintomas. Neste mês de setembro vermelho, é conhecido como mês de prevenção de doenças cardiovasculares. Para agendamento de exames, consultas com especialistas como cardiologistas e busca de exames, nossos telefones e endereço estão na legenda.